Nascerá 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 Olha aqui eu ando, vou andando com o meu pão Sou mais santo, os mais chato me lixando por vocês É que eu passo idênsito Não me atiras esse olhar e gajas Vou-me dar um beijo, não queres que eu me dá na cara Agora atrás de ti eu vejo Que é só foda-se e má fama nina, tira bom proveito Essa cara não me engana lida, tu só queres foder E não passas sem gritar Tu só falas a esmer, gostava-te ouvir cantar Pendiguia, 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 pendiguia Levas-te à agitação em baixo Toma agitação e cais, não vai-as pelos normais Não cai-as no mesmo empate Empates a vida e cais, não passas mais Um fraco, encalhas em qualquer cais Qualquer dia não tens parte, nem a vela levantaste Nem o astro, Manazar Manazar o teu A nossa música não precisa dizer que Não muda assim A nossa música, net, divas, são mentiras É só para dreads e machistas, não para beats E beaters, não Não venhas dar, aqui ó não é para dançar E dá-me uma mão e também tarem no meu chão e no meu ar É tudo que faz aclimentar É novo clima no meu ar É PTQ Mano O nosso clima Mano eu sinto mais Agora eu vou mais Amor, tu também vais sentir um pingo de paz E estar assim que tu estás E não mudas sem mudares Olha para mim somos pares E não me tavas a dar a tua mão para dançar Deixa-me então abraçar e no coração guardar A minha música dá-me a vibração ideal É que eu passo e deixo Não me tiras de assodar e gajas Estão-me a dar um beijo Não queres que eu me dá na cara Agora atrás te eu vejo Que é só fodas de má fama Nina Tira bom proveito Essa cara não me engana linda Tu só queres foder e não passas sem gritar Tu só fala das meias Gostava-te a ouvir cantar Ei 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 Ele e o temos PTQ